No café, junto com você. Cocatrel, a força da confiança. Cicobi Credivar, cooperar é o nosso negócio. Geagro, semeando qualidade. Caminho do Sol, aproveite o melhor do sol. E Minasol Calcário, quem compara, compra Minasol. E Minasol Calcário, quem compara, compra Minasol. Para os amantes da bebida, todo dia é dia do café. Ele é que traz um aroma irresistível e um sabor intenso para a rotina das pessoas. Também vamos mostrar aqui no programa. O café brasileiro vem conquistando cada vez mais espaço no mercado internacional. A crise na Colômbia e a diminuição da safra no Vietnã colocam o nosso grão em destaque. Vamos mostrar os desafios que antecedem a colheita de café na região. Brasil exporta mais de 4 milhões de sacas de café no mês passado. O volume é recorde para o mês de março. A nossa equipe também acompanhou os dias de negócios da Copama em Machado. Tem ainda a consultoria completa para o produtor rural e as informações do mercado do nosso grão. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje com uma reportagem especial para comemorar o Dia Mundial do Café. Para os amantes da bebida, todo dia é dia do café. É ele que traz um aroma irresistível e um sabor intenso para a rotina das pessoas. Acompanhe na reportagem. O cafezinho cai bem em qualquer hora do dia. E tem gente que não vive sem ao menos uma xícara. Eu estou vendo que você está com uma xícara aqui na mesa. O que você está tomando? Um cappuccino com ovo amaldine. E então o cafezinho tem horário para tomar? Toma em qualquer momento? Eu prefiro tomar pela manhã e no meio da tarde, tipo às 3 horas da tarde. Eu acho que combina bem. O café é uma das 3 bebidas mais populares do mundo. Junto com a água e o chá, como informa a Enciclopédia Britânica, plataforma de ensino referência no Reino Unido. Eu estou vendo que você está com uma xícara de café aqui. Está até com o computador. Tem horário para tomar café? Eu tomo café durante o dia inteiro. De manhã até o final da noite eu consigo tomar café e tomo muito bem. E de onde começou esse amor pelo café? Olha, eu acredito que começou na mamadeira ou então até no peito da mamãe quando eu era criança. Porque eu nunca me vi sem café. Já tentei diminuir ou ficar sem café, mas eu acabo tendo dor de cabeça. Então, café para mim é uma coisa indispensável. O Dia Mundial do Café é comemorado anualmente. A data homenageia uma das bebidas mais adoradas, o café. Seja ele carioca, pingado, caputino, americano ou expresso. O café é uma paixão mundial. Historicamente, o Brasil tem uma longa relação com a produção do café, que vem desde o século XIX, quando ainda era um império. E essa relação com a bebida dura até os dias de hoje. Já que, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Agricultura e Pecuária, o país é o segundo maior consumidor da bebida. Perde apenas para os Estados Unidos. Os maiores produtores da América Latina são o Brasil, que no ano cafeíro de 2021-2022, produziu 60,4 milhões de sacas de 60 quilos. Seguido pela Colômbia, com 11,7 milhões de sacas. Honduras, com 5,5 milhões. E Peru, que produziu 4,2 milhões de sacas no ano cafeíro de 2021-2022. E você sente falta quando eu não tomo? Muita falta. Muita mesmo. Não consigo ficar sem tomar. E o C-Café divulgou os dados das exportações de café. O Brasil conseguiu embarcar mais de 4 milhões de sacas do nosso grão no mês passado. Esse foi um volume recorde para o mês de março. Veja os detalhes na reportagem do Cláudio Flores. O Brasil vem fazendo o bem, o dever de casa e surpreendendo até mesmo os mais otimistas do setor. Apesar de enfrentar algumas dificuldades em logística, os exportadores brasileiros de café vêm ampliando as vendas e conquistando novos mercados. O resultado de todo esse esforço pode ser observado pelos números. Em março, o Brasil exportou 4,293 mil sacas de café de 60 quilos. Um crescimento de 3,704% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o C-Café, este volume é recorde para este mês, desde quando foi criado o Boletim Estatístico. O que puxou isso, nós tivemos crescimento de todos os segmentos, mas principalmente os robustos, os cafés verdes, canéforas, com crescimento de 690%. Atingimos quase 850 mil sacas. E olha que interessante, nós também obtivemos recorde na série histórica para os três primeiros meses do ano, janeiro a março de 2024. Exportamos quase 12 milhões de sacas, um crescimento de 42%. Além do aumento do consumo mundial de café, países como Vietnã e Indonésia sofreram com os impactos climáticos, diminuindo assim as produções. Com a oferta menor, os preços vêm se fortalecendo e a saca do café está sendo negociada em média a R$ 1.150 aqui no Brasil. E quando analisamos o ano safra parcial, que é de julho do ano passado a março deste ano, nós temos ainda alguns meses para fechar o ano safra que se encerra em junho. Portanto, o ano safra parcial, nós temos 34,97 milhões de sacas, um crescimento de 26%, o segundo maior da série histórica. Só perdemos para o ano safra parcial 2020-21, quando foram 36 milhões de sacas exportadas. Neste primeiro trimestre, a receita cambial brasileira cresceu 38,2% e atingiu 2,495 bilhões de dólares, a melhor performance nos últimos cinco anos. É importante também mencionar os cafés diferenciados. Exportamos 2,16 milhões de sacas, o que representou 20% de todas as exportações gerais do Brasil. O preço médio para os naturais foram 208,9 dólares por saca, para os diferenciados, quase 232 dólares por saca. Portanto, um incremento de 14% no preço da saca. Os dez principais compradores do café brasileiro aumentaram as importações no primeiro trimestre deste ano. Os Estados Unidos lideram um ranking, importando mais de 2 milhões de sacas de café. Nós temos entre os cinco primeiros, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão, e na sequência, Reino Unido, Países Baixos, Turquia, México e China. Então, todos eles mostraram ótimos desempenhos. A Alemanha crescendo 57%, Estados Unidos 30%, a Bélgica 186%. O café brasileiro vem conquistando cada vez mais espaço no mercado internacional. A crise na Colômbia e a diminuição da safra do Vietnã colocam o nosso grão em ascensão. Veja só os detalhes. A valorização do café vem sendo otimista no mercado mundial e a colheita já vem batendo a porta. Março fechou em alta e em abril começou quente. A diferença entre o Arábica e o Conilon no Brasil é mínima. A preocupação com a oferta global do produto continua monitorando o robusta do Vietnã, mas também as condições climáticas em outras importantes origens produtoras de Arábica. Nós temos vários indicadores que mostram que a demanda vem reagindo no mundo. E nós estamos vivendo também uma crise de seca na América Central. Dificuldades no canal do Panamá, ataques de ferrugem no cafeiro, em Honduras. Então, nós temos uma conjuntura que impõe desafios às safras globais diante de uma demanda forte. Problemas climáticos que são enfrentados não só pelo Brasil, mas em outros importantes polos produtores, preocupam esse mercado. Colômbia, Vietnã e Indonésia sofrem os impactos. E juntos somam 40 milhões de sacas do grão. Bom, anomalias climáticas, El Ninho e geopolítica, as guerras, afetam todo o fluxo do comércio. Então, nesse cenário, o que a gente tem visto? Em Indonésia e Vietnã com problemas climáticos, juntos nós falamos em 6 milhões de sacas de perda. É muito significativo. Isso puxou os preços do robusta e robusta também puxou o preço do Arábica. Com a crise enfrentada nesses países, o café brasileiro vem avançando. Todos os mercados avançaram nesses dois primeiros meses de 2024. A Alemanha, em janeiro, chegou a ultrapassar os Estados Unidos. Em fevereiro, ela segue com um avanço de 57%. Como os Estados Unidos também vêm crescendo de uma forma abrupta, passou novamente a Alemanha. E realmente é uma questão pontual da Alemanha ser a número um. Porém, o que é importante notar, esse 57% de crescimento da Alemanha é significativo. Porque em janeiro de 2023, a Alemanha aprovou uma lei de inteligência de vida nas questões sociais. E que ela ficou mais rígida a partir de janeiro de 2024. Ou seja, justamente no ano que a lei fica mais rígida, que ela busca mais os cafés brasileiros. Mais um sinal de que a nossa transparência, a nossa sustentabilidade, ela é sim reconhecida pelos nossos importadores. E agora tem o Lúcio Caldeira, que traz as informações completas do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O mercado segue apresentando um canal de alta durante a primeira quinzena de abril. O preço médio da primeira semana Nova York, vencimento de julho, foi de 202 centavos de dólar por libra-peso. E passou para o preço médio de 212 centavos de libra-peso na segunda semana. O preço físico pago ao produtor de um café tipo 6, bebida dura, com até 86, também evoluiu. Média da primeira semana, 1.097, passando para 1.220, o preço médio da segunda semana. Com o estoque global em baixa e queda na produção e exportação de robustas do Vietnã e Indonésia, a alta do robusta acabou empurrando o Arábica e reduziu os diferenciais entre as duas espécies. Este fato tem estimulado maiores importações da espécie arábica, já que o robusta ficou relativamente mais caro. Percebe-se isso tanto nas importações da União Europeia como dos Estados Unidos. Os fundos também participaram do mercado e fizeram compras aumentando a sua posição longa de mercado. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E depois do intervalo, vamos mostrar os desafios que antecedem a colheita em Varginha. O mercado está otimista e os produtores estão ansiosos. Não saia daí que te conto já. A Geagro se destacou na ação Safra do Bem com o número de ações sociais desenvolvidas. É um reconhecimento para uma sociedade mais solidária e que busca a construção de uma agricultura mais promissora. A Geagro ficou entre as cinco revendas contempladas e conquistou o segundo lugar do Brasil. Foram ações como Campanha do Agasalho, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Campanha de Doação de Brinquedos, Novembro Azul, Natal Solidário e Janeiro Branco. A Lalleman Plant Care visa uma agricultura mais responsável junto com a sociedade melhor. E por isso, ela convida você a votar aí nessa campanha da Safra do Bem, juntamente com a Fazenda Rancho Grande e a Geagro. Essa votação estará disponível no Instagram da Fazenda Rancho Grande, da Geagro e da Lalleman Plant Care, a fim de escolher a instituição que será premiada. Parabéns, Geagro e aos envolvidos. No dia 27 de abril, o São Francisco na cidade de Alterosa será o palco do Torneio Alterosa de Pesca Esportiva. Categorias, caiaques e barcos. Faça sua inscrição pelo site aceengueventos.com.br. Patrocínio, Senhorita Shoppe. Realização, Prefeitura de Alterosa. A CENG e TV Alterosa. A vida é como uma partida de futebol. Cada jogada deve ser certeira, principalmente no campo financeiro. Joaquim quer expandir seus negócios. João deseja proteger sua lavoura. Maria quer comprar um carro zero. Ana pensa em garantir seu futuro. Todos consultaram a Credivar para validar suas jogadas e transformar seus desejos em conquistas. Faça como eles. Valide suas jogadas com o Cicobi Credivar. O VAR das Soluções Financeiras. Hoje, é dia de pegar a pipoca e curtir o cinema em casa. O orgulho de Lowell está de volta! Você as faltas ruas, não é? É, eu faço isso e noto boxe. As duas e quinze. Eu cansei de ser uma decepção para todo mundo. Acha mesmo que a sua família está cuidando de você? Dick é um viciado. Pega leve. Ele é um viciado. O VENCEDOR Em seguida... Eu criei os homens. E eles retribuam em meu amor como... Repertia! Quem sofre? O que eles fizeram? Eles declararam guerra. Quem desabia os deuses estará punido. Quando houver um eclipse do sol, eu vou libertar o Kraken. FURIA DE TITÂNS. Eu sou um deus. Eu vou viver para sofrer. No Cinema em Casa. Já estamos de volta aqui no Café com TV. Em Varginha, no sul de Minas, conversamos com um produtor que se prepara para a colheita de café. A expectativa em relação à produtividade é boa. Melhor do que no ano passado. Só que os desafios são muitos. O principal nesse momento é com a maturação nos grãos. Veja só. Antes de iniciar a colheita, que já está batendo na porta, inclusive, o Bruno precisou fazer alguns trabalhos considerados essenciais na fazenda. Na parte estrutural. Refazer o asfalto do terreiro para receber os grãos. E também está construindo um novo secador. Porque o antigo já não está comportando a quantidade de grãos. É, produtor, não dá tempo de respirar. Lá nas estruturas, a gente está fazendo as revisões dos maquinários e secadores e terreiros. E aqui na parte da lavoura, nos talhões de café, é a trincha triturando o mato que está na lavoura. Esse mato que gera competição depois com o café, né? Se não for correr a tempo. Então, é isso mesmo. Agora é mais uma limpeza para fazer, para recolher esses grãos de café que ficam no chão. E depois, essa competição que o mato tem com a lavoura de café. Esses grãos no chão podem se tornar um problema lá na frente. As chuvas dessas últimas semanas derrubaram alguns maduros. E isso afeta a qualidade da bebida. Então, você tem que colher primeiro da planta e depois levantar esse café do chão. Aí, você vai perder a qualidade desses cafés. Certo. E perdendo qualidade, perde lucratividade também. Sim. Aí, o café já é vendido num preço inferior o da planta. Pela fala do Bruno, a gente percebe que ele está entusiasmado com a safra desse ano. Só que o produtor enfrenta inúmeros desafios até o fim da colheita. E, nesse momento, o principal desafio é deixar a lavoura uniformizada. Os grãos no mesmo tom. Para entender, vou pedir para o Pelinha aproximar a imagem. A gente pode ver que há grãos cereja, grãos verdes e até grãos secos. Aqueles que já passaram do ponto. Interessante em alguns talhões é usar o maturador. Em alguns talhões, é interessante você fazer um maturador. Que aí você consegue uniformizar e adiantar essa colheita. Em lugar que caiu mais café no chão, para você ser mais ágil para levantar esse café. Entendi. E vocês vão fazer isso já? Já. É para hoje. A expectativa de colheita que se inicie em maio, mês que vem, é boa comparada à safra do ano passado. Uns 20% maior, de acordo com o produtor. E a colheita mais cedo, pode se tornar mais um desafio. Mas, para quem está acostumado a trabalhar o ano todo... Isso aí é um desafio para o produtor. Porque a gente não sabe se vai pegar ainda chuva com o café no terreiro, se não. Isso aí é uma incerteza e é um desafio que a gente vai ver só quando começar a colheita. Em relação ao preço também, que mudou do ano passado para cá, o que você fala? Então, o preço nesses últimos, nessa última semana aí, deu uma ajudada. Vamos ver se ele vai conseguir manter até a safra, que a gente consegue vender esses cafés com um preço melhor. Ao longo da semana, nós acompanhamos os dias de negócios da Copama em Machado. O evento também aconteceu simultaneamente nas unidades da cooperativa, com oportunidades exclusivas e negociações diretas. Veja na reportagem. O Walter é produtor em Serrania e cooperado da Copama em Machado. Ele aproveitou o 14º dia de negócios para adquirir máquinas e ferramentas. De momento, a derrissadeira já foi comprada, só está faltando a nota, já levei, estou pegando a nota. O senhor aproveitou para o quê? Para ver as enxadas também. Já o Eduardo está renovando uma área de café em Machado e vem em busca de equipamentos para o trabalho. Eu estou passando gol, um café novo, então eu estou procurando gatilho, as coisas para fazer a bomba. Este ano, a Copama decidiu inovar para ficar cada vez mais próximo do cooperado. Os dias de negócios aconteceu em todas as unidades da cooperativa, com oportunidades exclusivas e negociações diretas com o produtor rural. Então, a mudança, na verdade, foi descentralizar. Tirar o que estava aqui acontecendo só em Machado, na nossa sede, e levar as mesmas condições, levar os fornecedores, levar os nossos agrônomos mais próximos do cooperado. Então, hoje, o 14º dia de negócio está acontecendo nas 9 unidades, nas 9 lojas que nós temos espalhadas aqui pelo sul de Minas. O mercado de café está otimista e o produtor ansioso para a colheita. Na nossa micro região aqui, do sul de Minas, que a gente abrange aqui em torno de 140 cidades, a gente vê uma perspectiva melhor que os anos anteriores. Então, o cafeicultor está enxergando uma safra melhor que a do ano passado. Então, isso é muito importante, visto também que o nosso café nos últimos dias está tendo uma valorização. Então, isso daí, graças a Deus, empolga o nosso produtor. A gente fica mais confortável, principalmente em entrar em um evento como esse, que a gente leva boas condições de negócio, mas se não tivesse preço no produto, não tinha atratividade. Com os preços dos insumos mais baratos e o café mais valorizado, a expectativa é boa para a safra de café 2024. A colheita agora não implica em material de colheita, em máquinas, em derrissadeiras, em varredores. Então, são vários os maquinários que o produtor precisa nesse momento de início de colheita. Mas também, nós já estamos pensando na safra seguinte, justamente para a gente ter mais previsibilidade. Hoje, a maioria dos nossos fornecedores, eles só trabalham sob demanda, só produzem sob demanda. Então, a gente tem a oportunidade hoje de levar várias opções, não só de produtos, mas também soluções financeiras. Mas, no caso, se o produtor quiser comprar à vista, se ele quiser comprar a prazo, nós temos as parcerias com os bancos. Se ele quiser fazer a troca, que hoje o barter, né, que está muito favorável, ele pode buscar essa condição, porque os insumos, graças a Deus, abaixaram bastante e o nosso cafezinho subiu, né? Voltando a falar de mercado, alguns fatores influenciam para a ascensão do café robusta, conhecido por Conilon no Brasil. A diminuição da safra do Vietnã e a qualidade produzida no Brasil, colocou o país não só como líder em volume, mas também provedor confiável de café de alta qualidade. Entenda isso na reportagem. O Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil, responsável por aproximadamente 70% da produção nacional. Também corresponde por até 20% da produção do café robusta do mundo. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, apontam que o preço do café Conilon no Espírito Santo superou mil reais a saca de 60 quilos pela primeira vez na história, no começo desse mês. O Brasil, o mercado, coloca o Conilon como principal produtor no mundo, passando o Vietnã em três a quatro safras. O Brasil avançou em qualidade no Conilon, avançou em produtividade, com grandes projetos de sustentabilidade, avanço, coisas que estão sendo desenvolvidas e com isso coloca a gente num cenário interessante de aumento de oferta com uma demanda sólida. E consequentemente nós estamos vendo a Conilon, exportamos um milhão de sacas entre janeiro e fevereiro, mais de 500% de aumento. O valor do café da espécie Canéfora, que inclui Conilon robusta, está em alta na esteira no mercado internacional. O indicador de preço tem sido sustentado, sobretudo na demanda internacional, pela variedade brasileira. A diminuição da safra no Vietnã e a qualidade produzida no Brasil contribuíram para essa ascensão. E esse é um tema bastante interessante porque vem chamando a atenção. Nas feiras em que a gente participa internacionalmente, a gente sempre tem duas reações. Nos arábicas, a gente mostrando tanta diversidade, eles falam Nossa, eu não sabia que o Brasil tinha tanta diversidade de perfis sensoriais e isso não parece café brasileiro. Mas quando a gente apresenta os canéforas brasileiros, o Conilon e o Robusta, eles, primeiro, Nossa, mas isso é canéfora? Isso é um Conilon? E segundo, isso vem do Brasil? Este fenômeno coloca o Brasil não apenas como líder em volume, mas também como provedor confiável de café de alta qualidade, capaz de atender a demanda internacional em momentos de incerteza. Então, de novo, o Brasil estando na vanguarda da produção de cafés especiais, apresentando esse movimento do estímulo da qualidade também nos canéforas brasileiros. Já já estamos de volta com a produção de cafés especiais no sul de Minas. Visitamos uma fazenda que soma quase 100 anos em Três Pontas. O trabalho por lá segue pela terceira geração. Está imperdível, por isso te encontro daqui a pouco. Respeitável público, o Circo do Tiru está explosivo. Tem blogueirinha tratando o cabelo das amigas. Vai banhado. Olha o brilho desse cabelo. Muito amor no palco. Se você estaria se casar comigo. E esquece que a mãe está generosa. Tô mesmo o prêmio pras duas. Como a Deolane vai fazer o bem pra elas também, eu vou nessa bola. Já instala no Drive. Hoje. Aqui. No SBT. Neste mês de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde. E o Laboratório Humanizar, sendo um apoio de coleta de grandes referências de qualidade na área laboratorial, aproveita a ocasião para reafirmar seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade de Três Pontas e região. Humanizar oferece serviços de análises clínicas, em parceria com os renomados IPD e DB Diagnósticos, garantindo assim precisão e confiabilidade em cada resultado. E neste ano, com mais um título conquistado como o melhor laboratório de apoio do Brasil, só temos a agradecer a você, cliente, pela confiança. Nós priorizamos o cuidado com cada paciente. Oferecemos ambiente acolhedor e atendimento personalizado. Nossa equipe altamente qualificada torna seu atendimento mais confortável. Laboratório Humanizar. Desde a coleta até a entrega dos resultados, conte conosco, hoje e sempre. O calcário agrícola da Minasol é produzido com matéria-prima de excelência e tecnologia de ponta. Não perca tempo e dinheiro com calcários de baixa qualidade. Invista em sua colheita com o calcário Dolomítico Extra Mais da Minasol. Fale com a nossa equipe de vendas. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra Minasol. Tem 160 mil te esperando no quinto sorteio do Super Minas. E ainda tem quatro prêmios de 10 mil e 50 giraminas. Serão 55 sorteios, tudo em dinheiro pra você gastar como quiser. Só no quinto prêmio tem 160 mil reais. Vem pro Super Minas. Embarque com a gente em uma viagem que tem destino ao Esquadrão da Moda. Do metrô agora pro nosso palco, Esquadrão da Moda. Parece que não vai ser fácil colocar a Juliana nos trilhos. Não adianta a gente ficar te mostrando ideias. Se você não estiver bem com você, Jô. Eu fico muito triste. Mas infelizmente a gente não vai conseguir continuar a Esquadrão da Moda. Hoje, 15 pras 9 da noite. Esquadrão da Moda. Viu como é rapidinho? Já estamos aqui de volta para mostrar a produção de cafés especiais no sul de Minas. Visitamos uma fazenda que soma quase 100 anos em Três Pontas. O trabalho por lá segue pela terceira geração e o café transforma um sonho em realidade todos os dias. Veja só. Esta semana o Café com TV está aqui na Fazenda Rancho Grande, em Três Pontas. Porque aqui a propriedade foi mais uma vez premiada no programa Melhores Cafés com a Catrel da Safra 2023. Aqui esta família já soma 7 premiações. E o trabalho aqui também conta com a sucessão familiar de pai e filho. Meu pai é de um pedaço de terra, pequeno o pai dele. Depois ele foi tocando, aumentou um pouquinho, casou. E depois continuou trabalhando. Depois eu vim, estudei, fiz até o ginasial, porque eu gostava muito da fazenda. Aí depois disso eu vim trabalhar com ele na fazenda aqui. E meu pai foi passando para o nosso pedaço, que é tudo difícil. Ele trabalhou, tem que trabalhar muito. Fazenda soma quase 100 anos. Uma herança da família. Seu José se profissionalizou para seguir o legado do pai. E eu depois fui trabalhando junto com ele aqui também. Depois ele me ajudou, comprei um pedacinho também, comecei a comprar um pouco também. E fomos fazendo e fizemos um patrimônio bem razoável, né? Para a gente. E depois que eu tive o meu pai, é um homem que não estudou muito, mas era uma capacidade, sabe? O pai era um homem inteligente demais. Muito inteligente. O trabalho segue pela terceira geração. E aí veio, do jeito que ele passou para mim, eu passei para o suíço. E meus filhos estão comigo aqui na fazenda. E aí meu pai veio e me chamou para tentar dar continuidade no trabalho. E a gente tentar continuar o belo trabalho que meu avô começou há quase 100 anos atrás, junto com a minha avó, que sempre foi um stay do lado dela, do lado dele. E está viva até hoje, ainda continua sendo um stay da família. Cocatrel chegou junto para valorizar ainda mais essa produção. A gente tem, desde o meu avô, desde o meu avô, que participou, 100% fidelizado a Cocatrel. Meu pai a vida inteira trabalhou. Do meu período dentro da fazenda, nós sempre fomos 100% Cocatrel, fidelização total em tudo que o Rancho Grande faz. E a Cocatrel é um parceiro extremamente importante dentro do dia a dia da fazenda hoje. Aqui o esforço reflete em cada grão exportado. Junto com o departamento de exportação da Cocatrel, a gente tem praticamente café do Rancho Grande no mundo inteiro. E o trabalho que eles estão fazendo em relação à melhoria de qualidade, suporte ao produtor, divulgação do café no exterior, o próprio processo de venda está sendo fantástico. A Cocatrel faz questão de agregar valor ao café exportado e o que é vendido na loja online da cooperativa. A cooperativa é alegre. Essa parte, hoje, quem está mexendo mais no comércio do café é meu filho, meu frágil. Eu acredito que foi a engrenagem que veio bater direto e o que a gente sempre procurou no Rancho Grande aqui, esse tipo de parceria. O café transforma um sonho em realidade todos os dias nessa fazenda. O café é a vida nossa. Nós somos da fazenda, mexemos com gado a vida inteira, mas o principal sempre foi o café. Mexemos com o café com leite, mexemos com leite também, gado de corte, um pouco. E a fazenda, trabalhar nisso aqui, é a vida nossa. E o Lúcio Caldeira traz mais curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. A ideia de marcas de origem como um meio para se criar diferenciação é antiga. Assim, as vodkas mais famosas são da Rússia, o uísque da Escócia e os vinhos da França. No café, as marcas mais famosas de origens produtoras são a Etiópia, que é a pátria-mãe do café. A Colômbia, um case de sucesso construído através de estratégias de marketing. E o Quênia, que é uma origem muito apreciada, que goza de grande reputação entre os especialistas. Os próximos da lista são Costa Rica e Guatemala, que dividiram os seus países em marcas regionais, muito antes do Brasil criar a ideia de um país vários sabores. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. Minas Gerais lidera o número de inscritos e se destaca no terceiro Mundial do Queijo, que acontece em São Paulo. São mais de 500 produtores rurais mineiros que se inscreveram no terceiro Mundial do Queijo do Brasil, que chega em São Paulo. O número é quase que o dobro do Estado paulista, segundo o ranking do evento, que conta com participantes até da Argélia, Colômbia, Polônia e Irlanda. O encontro é realizado a cada dois anos. Este ano, um dos principais centros econômicos do país, Teatro B32, cediu o encontro de queijiros premiados e outros em busca do reconhecimento. Todos, no entanto, estão a todo vapor com a preparação. Além da premiação de queijos, o evento em São Paulo traz o melhor fundi do Brasil, além de cursos, palestras e degustações. E vamos para um rápido intervalo e depois tem a consultoria completa para o produtor rural no quadro direto do campo. Não saia daí, hein? A partir das 11h15 da manhã, no seu Domingo, o Celso está on. Pode comemorar! E eles saíram da telinha do seu celular para o Passa ou Repassa. O cenário ideal para tomar nota na cara. Agora é o seguinte, correria vai começar, comprar é bom, levar é melhor. Atenção, valendo! Quando ele falou valendo, o desespero é louco. Aí o bicho pega. Domingo Legal ao Vivo! A Cocatrel conquistou a medalha de ouro no prêmio Somos Coppe Excelência em Gestão. Isso reflete nosso compromisso com a responsabilidade administrativa, traduzindo-se em uma cooperativa sólida, segura e transparente para você, nosso cooperado. Aqui a credibilidade é mais do que um resultado. É o elo de confiança que nos conecta. Cocatrel. Você pode confiar. Estão abertas as inscrições para o maior festival de música do Brasil. O Festival Nacional da Canção chega à sua 54ª edição. Participe e concorra a cerca de R$ 240 mil em prêmios. Um festival que abre portas para músicos do Brasil e do exterior. Acesse festivalnacionaldacanção.com.br E inscreva-se aqui. Venha viver esse moção. Tem coisas que a gente não deixa para depois. Por exemplo, para votar nas eleições municipais desse ano, você precisa estar em dia com a justiça eleitoral. O prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título é 8 de maio. Não perca tempo. Procure um cartório eleitoral ou acesse o site do TR e é do seu estado. Título na mão é Sossego na Eleição. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A gente vai apresentar para vocês uma menininha. Que é boleira, gente. Quero ser uma grande cafeiteira. Tem muitas emoções para essa menina talentosa. Você viu quem falou com você? Sim. Prepare-se para muita doçura. Manu. Essa é inédita. Olha esse banquete. A Eliana visitou o fenômeno da Tecno Melody. Bora conhecer o outro lado da diva? Chocada. Eliana. O Café com TV já está aqui de volta. Vamos trazer agora a consultoria completa para o produtor rural. O quadro direto do campo da semana está de olho na maturação dos grãos, já que os produtores estão ansiosos para a colheita de café que bate na porta. Olá para você que está acompanhando o Café com TV. Hoje o quadro direto do campo é daqui da região de Lavras, no sul de Minas. Vou apresentar os meus entrevistados. O PC da GEAgro, que você já conhece muito bem. E agora também nosso novo amigo aqui, o Fausto, da Sumitomo Chemical. Nós vamos falar sobre o Impulse, que é um produto que ajuda na maturação dos grãos. Vou pedir licença ao Fausto. Vou perguntar para o PC qual a importância desse produto aqui na lavoura de café, PC. Então, esse produto aí, a grande vantagem dele é que o produtor já começa a planejar a tua colheita. Então, essa ferramenta, ela vem ajudar o produtor o quê? A fazer toda a logística da fazenda pensando já na colheita. A gente está aí na fase final de granação, início de maturação. Então, a gente deve estar fazendo as colheitas aí daqui a um mês, mais ou menos. Então, o Impulse, ele vem como essa ferramenta muito boa para ajudar o produtor que vai fazer esse planejamento. Com o Impulse, a gente consegue o quê? Padronizar a maturação, né? E eu consigo o quê? Desprender esse café com mais facilidade. facilidade, numa passada da colhedeira, eu consigo tirar mais café. Então, hoje aqui a gente está com o Fausto, do departamento técnico da Sumitomo, que vai comentar mais sobre essa grande ferramenta, um grande aliado aí, o produtor de café. Vamos ouvir, então, as explicações do Fausto em relação ao produto. Eu te pergunto, Fausto, que é preciso o produtor também saber o time adequado, né? O time certo. Sim, perfeitamente, Guto. Nós temos aqui uma ferramenta que é muito interessante, porque essa ferramenta, como o PC comentou, é uma ferramenta que vai oferecer o amadurecimento dos frutos do café, fazendo com que esse café entregue qualidade, né? E hoje, qualidade é um dos principais benefícios que o agricultor tem, inclusive colocando mais dinheiro no bolso. Eu posso mostrar nessa planta aqui, que ainda não está no timing correto, mas essa planta aqui, ela amadurece, como todas as plantas do café, ponteiro primeiro, o terço médio na sequência e depois o bacheiro. E o que a gente traz como benefício com essa ferramenta? Quando a gente utiliza o Impulse, a gente faz com que esses frutos amadureçam de modo uniforme, todos de uma vez, porque a gente tem uma ferramenta que é a base de etileno, e esse é etefon, e esse etefon, quando aplicado na planta, ele se transforma em etileno. Então, transformação de etileno, que é um hormônio que a própria planta produz, faz com que os frutos amadureçam de modo natural, sem perder a qualidade dos frutos. Não tem problema com quedas de estruturas, tanto de frutos quanto de folhas, e é uma ferramenta que vai entregar qualidade ao agricultor, pensando no produto final, que é o produto que vai entregar ao produtor dinheiro no bolso. Essa é uma ferramenta que ela vai ter como os principais benefícios o amadurecimento, porém, é uma ferramenta que a gente tem condições de fazer aplicação olhando para o timing de aplicação, lembrando que este é um hormônio que a própria planta produz, e a gente aplicando no momento correto, na dose correta, essa planta entrega a qualidade dos frutos. Guto, só vou mostrar para você aqui, de forma seguinte, o bacheiro que demora mais para amadurecer, a gente pode fazer uma aplicação direcionada, tá? Na bula, hoje, a gente tem o posicionamento de 195 ml para cada 100 litros de água, tá? Esse posicionamento, ele é com 90% dos frutos maduros, tá ok? Porém, a partir de 60% da planta total, a gente já começa a observar o benefício da aplicação do maturador. E esse benefício, mais uma vez, vou chamar a atenção, se converte em finança, em grana, no bolso do agricultor, tá bom? Uma das dicas que eu gostaria de deixar é a respeito do pH, tá? pH ideal, mais eficiente para esta ferramenta na planta, fica entre 3, 3,5 e 4, tá? E o pH do produto, isso é um produto muito ácido, então o ideal é a gente olhar o pH da água antes de fazer o posicionamento, tá? O posicionamento desse produto é por litro de água, é pela vazão. Ou seja, são 195 ml de produto comercial para cada 100 litros de água aplicado no hectare. Hoje é a ferramenta que entrega qualidade sem ter risco de perdas. É isso aí, produtor. Mais uma excelente ferramenta para se trabalhar na lavoura. Muito obrigado ao PC, muito obrigado ao Fausto e, claro, obrigado a você também que nos acompanhou e acompanha o Café com TV. A gente se vê na próxima semana. Direto do Campo, oferecimento Geagro, semeando qualidade. E o governo de Minas alerta para a vacinação de bovinos e bubalinos contra a brucelose. Os produtores precisam se atentar, já que a imunização é prevista por lei. Em 2023, o Estado alcançou o índice de 77,5% de fêmeas vacinadas, segundo declarações obrigatórias feitas pelos produtores ao IMA. Apesar do número expressivo, o mapa exige um montante mínimo de 80% de cobertura vacinal para garantir o controle da doença. Em 2022, Minas Gerais alcançou o índice de 86% de animais declarados como vacinados. A principal hipótese para a queda nesse percentual deve ser ao fato de o mercado brasileiro ter sofrido com a falta de imunizantes no ano passado. A brucelose tem como principal sintoma o aborto no terço final da gestação das fêmeas. É classificada como uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida ao ser humano. As pessoas acometidas pela brucelose normalmente têm contato direto com o animal. A brucelose em bovídeos não tem cura, por isso a aplicação das medidas de controle da doença propostas pelo PNCBT. E como ela está muito relacionada com o caráter da atividade, então normalmente são pessoas que têm relação de contato direto com animais, ou que têm características profissionais, então médicos veterinários, vaqueiros, vacinadores. Isso é uma coisa que acaba refletindo muito porque ela é incapacitante. Às vezes a pessoa começa a ter muitas dores ou ter essas questões de... Normalmente as febres elas são no final do dia ou à noite, então a pessoa começa a ter dificuldade até de executar as suas próprias atividades comuns, assim, né, de rotina. A brucelose em bovídeos não tem cura, por isso a aplicação das medidas de controle da doença são tão importantes. O produtor pode ser autuado por deixar de vacinar e também por deixar de declarar. E isso é muito importante porque são valores diferentes, né, então são 25 fengues por animal não vacinado e 5 fengues por animal vacinado, mas que não foi declarado ao IMA. Vacinou, já vai lá e faz a declaração ao IMA. E depois do intervalo voltamos com mais notícias do agronegócio. Agora tem a pergunta do quiz da semana com o Lúcio Caldeira. Olá, hoje o quiz do café vai fazer uma questão aqui sobre consumo de café nos países que produzem café. Nós sabemos que os países que mais consomem café no mundo não produzem café. Entretanto, se a gente considerar os países que produzem café, quais são aqueles que mais consomem a bebida? Nós vamos para o intervalo e na volta apresentamos a resposta do quiz do café. O desempenho do balanço 2023 da Cuxu Pé superou todas as expectativas. Um resultado tão positivo que distribuirá 101,4 milhões de reais às famílias cooperadas referente às sombras. Recebemos e embarcamos números expressivos de sacas de café arábica. Estas conquistas são resultados da participação e confiança dos cooperados na Cuxu Pé. O que fazemos questão de agradecer. Muito obrigado. O novo parque é o nosso parque da educação. E tem muito investimento em educação. Mais de 10 bilhões de reais. Serão construídas 685 escolas em tempo integral. O Maicon, que tem dois filhos, sabe como é bom poder trabalhar tranquilo, sabendo que eles estão bem alimentados, estudando. Ver meus dois filhos em uma escola em tempo integral é bom demais. As 1.178 novas creches e escolas de educação infantil também vão mudar a vida de muitas famílias, como a da Oerimeir. Uma creche assim, aqui perto, vai facilitar muito o meu dia a dia. E com os 1.500 novos ônibus escolares que serão adquiridos, milhares de crianças terão transporte gratuito para a escola, como os filhos da Cecília já têm. Sem esses ônibus, eles não teriam como estudar. Acesse gov.br.mec e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nesta segunda, eu tenho várias perguntas para fazer. Não foi pênalti. Excelente time aí do meio campo para frente. O futebol perdeu muito isso. Porque o futebol é uma caixinha de surpresa. O mesmo vento que venta lá... Venta lá. Foi pênalti, foi muito pênalti. Arena SBT. E o Café com TV já está de volta com as principais notícias do agronegócio. Agora o Lúcio Caldeira traz a resposta do quiz da semana. Voltamos ao quiz do café. Respondendo a questão sobre quais são os países produtores de café que mais consomem a bebida. A letra A mostrou Brasil, Vietnã e Indonésia. A B Brasil, Indonésia e Etiópia. C Brasil, Colômbia e Costa Rica. E D Brasil, Vietnã e Colômbia. E acertou a resposta quem marcou a letra B. Os países que produzem café, que mais consomem café, são o Brasil, a Indonésia e a Etiópia. Enfim, é isso. Semana que vem a gente volta com mais um quiz do café. E olha só essa história. O dono de um bar em Andradas colheu batatas consideradas gigantes no quintal da casa dele. Pessoal, olha só essa imagem. Não é montagem. Isso não é normal. O agro pira. Batatas gigantes aqui no sul de Minas. O dono do alimento é o seu Antônio de Andradas. Uma benção de Deus, como ele mesmo diz. As batatas são tão pesadas que ele vai, é claro, dividir com os amigos, com a família, com os vizinhos. Dá pra preparar muitos pratos deliciosos com essas batatas gigantes do seu Antônio. E vamos mostrar o plantio do milho safrinha. Devido às crises climáticas, a preparação do solo se torna cada vez mais importante para garantir a resistência à planta e aumentar a produtividade. Confira os detalhes na reportagem. Segundo a Conab, a produção brasileira de milho está estimada em 117 milhões de toneladas para a safra 2023-2024, com uma redução de 10,9% em relação ao ciclo anterior devido às crises climáticas que afetaram as regiões produtoras. Para enfrentar esses desafios, o produtor pode investir no planejamento da lavoura, se atentar à janela de plantio e ao manejo do solo. É o que diz a Lilian Oliveira, doutora em solos, pressão de planta. O plantio do milho safrinha é muito específico de produtor para produtor ou de região para região. Ele tem um sistema de plantio aqui, que é o sistema de plantio direto, com rotação de cultura. Então, ele vai retirar essa soja que está aqui, que já está sendo colhida, e vai vir com a semente do milho logo em seguida. Então, por que isso é importante? Porque ele garante já um preparo de solo feito naturalmente por essas culturas que já existiam aqui. Então, quer dizer, a soja fixa nitrogênio atmosférico e já deixa um pouco desse nitrogênio para a futura cultura, que no caso, o milho, o milho safrinha. Isso chama-se, dentro de uma fazenda, planejamento de plantio. Então, é como o produtor vai utilizar esse solo. Então, no caso aqui, um exemplo que a gente tem, ele utilizou fazendo essa rotação, tirando a soja e colocando o milho safrinha. Outros aspectos que é importante a gente falar, quando se fala de plantio de milho safrinha, é falar das janelas de plantio, porque o que acontece? Aqui na região do Triângulo Mineiro, praticamente as janelas de plantio já estão fechadas, ou seja, o milho safrinha já deveria estar no solo, para ele pegar ainda um pouco dessas chuvas que estão por vir, a questão de fotoperíodo. Então, ele precisa de uma quantidade de luz por dia para a produção. daqui a 90 dias, por aí, onde a gente vai precisar de ter ainda uma temperatura mais amena para o milho pode ser que já esteja esfriando. Tudo isso reflete uma produtividade, né? Então, a gente precisa oferecer para a planta uma condição boa de desenvolvimento para o produtor, no caso, conseguir ter uma produtividade que garanta o lucro dele, certo? Outras questões que é importante quando se fala de plantio de milho safrinha é você pensar no híbrido que você vai usar, porque a gente tem híbridos precoces, superprecoces e tardios, né? Ou ainda, híbridos resistentes, aqui no caso, a gente está tendo muito problema com cigarrinha, problema com o enfesamento do milho, né? Que é um complexo de doenças aí, que se você tem acesso a um híbrido que tenha essa resistência, então, por que você não vai utilizar ele, né? Porque se o híbrido está resistente, ou ele já tem essa genética resistente, você garante uma menor aplicação aí de químicos, né? Um manejo melhor, né? Para a sua cultura. Requer menos investimento, menos dispendioso, né? Quimicamente e tal. E ainda você tem uma cultura um pouco mais sustentável, né? No caso. Nessa propriedade, o produtor aproveita desta matéria orgânica vinda de outras culturas, como soja e milho, para proteger o solo, manter a umidade, manter os micro-organismos e nutrientes necessários para o milho safrinha. Esse manejo é importante, pois favorece a germinação da semente. Aqui a gente tem a matéria orgânica, que foi deixada pelo plantio da soja. Então, esse plantio da soja garantiu um aporte de nitrogênio, fósforo e potássio que o produtor fez durante o preparo para o plantio da soja, que vai refletir agora no plantio do milho, né? Esse tipo de solo aqui é um solo que ele é bem argiloso, ó. Então, a gente vê um torrão bem firme. Então, a gente não vai ter um problema aqui com potássio, né? O potássio não vai ser estiveado. Esse potássio que ele aplicou lá na soja agora, o milho vai poder aproveitar ele, né? O aporte de nitrogênio aqui à soja, por ela ter uma relação simbiótica com o risóbio e formar e trazer esse nitrogênio da atmosfera, já garante um aporte de nitrogênio também, né? Que é importante para a planta. Que é super importante, principalmente quando a gente fala de milho. O milho, ele é muito exigente em nitrogênio, né? Ele precisa do nitrogênio porque ele cresce rápido e produz rápido. Então, o nitrogênio, ele é um elemento estrutural. Ele é elemento de produtividade. Então, a planta precisa desse nitrogênio, né? E a soja garante um pouco desse nitrogênio aqui. Já nesta outra área da mesma propriedade, o sistema de plantio direto foi adotado há duas décadas. Essa técnica envolve o revolvimento mínimo do solo e o controle preventivo de plantas daninhas, que pode gerar danos nutricionais e reduzir o potencial de desenvolvimento do grão. Esse é um solo de muitos anos de plantio direto, Letícia. E isso me possibilita fazer um plantio com menos químico. Ele tem muita matéria orgânica, retém muita umidade e isso favorece baixar meu custo através de micro-organismos. E favorece também, eu fiz o plantio de soja e estou entrando com a safrinha agora de milho. Então, favorece muito tudo o que restou da soja vai passar para o milho. E chegamos ao fim de mais um Café com TV, mas você pode conferir tudo o que rolou por aqui no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Eu te encontro na semana que vem com mais Notícias do Agro. Te espero, hein? Tchau, tchau. Café com TV Oferecimento Singenta Inovamos no café junto com você Cocatrel A força da confiança Zicobi Credivar